Fala pessoal, beleza? Pessoal, vamos lá! Nesse vídeo eu vou falar sobre esse cabo aqui que ele é ótimo Pra quem não sabe, a Gbis é uma marca que compete diretamente, tá? Com o Green, TP-Link, a marca muito forte E quem não conhece, ó, tem um CAT8 aqui de 10GB da Gbis, tem um outro CAT8 da Gbis que tá aqui trabalhando a 2.5GB Tem um CAT7 aqui também, tá trabalhando a 2.5GB da Gbis também, tá? E um outro aqui, ó, tudo a Gbis, ó, de modelos diferentes, esses dois são iguais, tá? Enfim, então, ótima marca. E esse aqui é o quê? É o A Gbis Data Cable 240W ou USB 4.0 O que significa isso? Que ele suporta até 40, vou mostrar aqui, ó, 40 Gbis de transferência por segundo, tá? Eu vou abrir pra vocês, pra vocês verem que esse aqui vai ser pra uso do AB Multiboot, tá? Eu tenho dois pro AB Multiboot, eu tenho o Vention e agora o A Gbis Esse produto aqui foi importado da China Eu paguei, sei lá, 20 reais de taxação e cumpriu, não foi taxado a mais do que isso, tá? Então, ó, ó, aquelas caixinhas padrão premium, né? Tá vendo? Vamos abrir aqui, ó, ó, o cabo também vem muito bem embalado, tá? Vamos abrir aqui, por mais que eu tente nunca destruir isso aqui, mas... É incrível, né? É incrível como você destrói, né? Mas enfim, tá em maravilha, ó. Vou tirar o cabo aqui, ó, tá vendo? O cabo premium é assim, ó, cabo eslivado, trançado Vem com, ó, a braçadeira de velcro pra você organizar o cabo se quiser Essa braçadeira você pode tirar também, tá? É só tirar aqui, ó, eu tiro as braçadeiras que eu não uso, ó, você tira a braçadeira, ó, tá? Você pode tirar a braçadeira, esse cabo aqui é no padrão de 1 metro de tamanho Não preciso maior do que isso, tá? Agora, é, cabo de rede, como esse aqui, esse aqui tem 5 metros, esse aqui tem 3 metros Esse aqui tem 5 metros também, esse aqui tem 1 metro, enfim Então depende do que você vai usar, tá? E depois que eu comecei a usar cabo de rede, cabo da AGBIS, realmente, eu me surpreendi Então tá vendo aqui, ó, AGBIS, tá? Ó o do outro lado, ó Opa! Contraram não dá, né? 40 gigabit Suporta 8K E carregamento de 240 watts Ó, esse aqui, ó, é 1 metro, ó Tá? 1 metro É assim, pessoal Depois do final desse vídeo aqui Eu vou mostrar o quê? O case É... Da... Da High Prime, tá? Que eu vou colocar Thunderbolt 4, né? Que eu vou colocar em porta USB 3.2 Tá? É... E vocês vão ver aí que a velocidade dele é igual do 21 Ele pega os 20 gigabit ali pra transferir dados, tá? Então é um cabo bem puro pra ser utilizado Você pode utilizar Importa Thunderbolt, importa USB 4.0 USB 3.2 G2X2 Enfim, ele vai suportar Só que voltado pra USB tipo C Tá? Não é USB tipo A Né? E é isso, pessoal Fica a dica aqui No final do vídeo eu vou colocar Os testes que eu executei Que eu fiz Tá? É... Com esse cabo aqui Vou mostrar ali a foto Vou mostrar a foto do Crystal Disque Info A foto do Crystal Disque Mark Tá? Da potência do cabo em execução Beleza? Então é isso, pessoal E a gente se vê no próximo vídeo Tá bom? Um abraço Tchau